O que as empresas têm que fazer agora por conta da reforma tributária? Olha, eu diria que o que precisa fazer agora é enxergar adequadamente qual é o problema a ser resolvido. Qual é o problema que as empresas precisam resolver vis-à-vis da reforma tributária que se avizinha, que já é a realidade, que vai levar vários anos e que precisa ser enfrentada da forma adequada. Se mal dimensionado ou se mal enunciado, o problema mais simples do mundo nunca terá solução. Se bem enunciado, o problema mais complexo do mundo vai ser solucionado. E qual é o problema da reforma tributária hoje? As empresas precisam enfrentar e fazer as perguntas a si mesmas. Basicamente, três perguntas resumem tudo. Primeira pergunta, minha tecnologia está adequada para fazer face às mudanças que precisam ser levadas a efeito nesses próximos anos? Sim ou não? Segunda pergunta, minha solução fiscal reúne pré-requisitos necessários. E quais são esses pré-requisitos? Alto grau de configurabilidade e está integrada ao ERP. Terceira pergunta, meus parceiros de tecnologia estão suficientemente preparados e com conhecimento tributário robusto para nos apoiar nessa jornada de transformação? Porque nós estamos falando de uma jornada de transformação. Reforma tributária é um tema que se começa de uma forma e nem sempre se sabe como se termina no final. Porque, dependendo da empresa, ela poderá ser exitosa, essa experiência poderá ser bastante traumática. Porque existem penalidades envolvidas. Então, por que precisa ter um alto grau de configurabilidade? Porque as alterações que precisam ser levadas a efeito são de elevada monta. Nós estamos falando de substituição do imposto sobre bens de consumo, bens de serviço, sobre contribuição de bens de serviço, a chegada de imposto seletivo, a convivência com vários modelos durante o período de transição. Então, isso tudo precisa ser tratado com esse olhar em cima desses três pilares que eu me referi. Aliás, tem uma questão na reforma tributária que é a convivência dos sistemas antigos com sistemas novos. O que fazer para não ter ruído entre os dados? É importante que, primeiro, assegurar um ARP bastante robusto. Nós estamos aqui, por exemplo, no evento da SAP e nós precisamos estar atentos à necessidade de contarmos com a experiência e estruturas como essa da SAP. Então, eu digo que você ter um ARP SAP atualizado em nuvem ou em um premise, mas basicamente em nuvem, isso é um primeiro passo importante para você assegurar que os sistemas diversos que você tem vão se comunicar adequadamente e o Fisco vai receber informações durante esse período que são aderentes entre si. Porque o principal problema das questões tributárias, das obrigações acessórias, que são os arquivos eletrônicos e SPED que vão passar por transformações porque vêm novos tributos, é exatamente assegurar a compatibilidade entre essas informações. Sistemas antigos, sistemas novos convivendo entre si, sem que um ARP faça o necessário alinhamento dessas informações. Então, o ARP é fundamental e é por isso que nós escolhemos a SAP para estarmos juntos dela. Hoje, a reforma tributária ainda está no Congresso, a gente não tem uma série de normas ainda definidas, mas a empresa não pode mais deixar de pensar nela. Não pode mais deixar de pensar nela porque, exatamente, no momento em que passar a vigorar as novas legislações, as novas obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes dessas normas que estão para serem definidas, as empresas vão precisar estar preparadas. Então, é preciso já escolher e estar atento a esse portfólio de recursos tecnológicos, porque tudo vai ser feito através de tecnologia e com agilidade e com assertividade, porque não vai ter tempo de corrigir depois. Então, é muito importante, nesse exato momento, as empresas estarem olhando para o seu atual portfólio de tecnologia tributária presente na empresa. Esse portfólio atende às minhas necessidades? Ele é robusto o suficiente para me fazer chegar do outro lado da forma mais adequada? Essa é a pergunta principal. Como é que uma empresa como a Autaxi entra nesse mercado de reforma tributária? Eu diria que a reforma tributária é o cenário em que a Autaxi melhor se sente confortável, digamos assim, porque ela vem de um mundo tributário. Então, a história da Autaxi, por si só, fala sobre esse atual momento. E por isso a gente se considera bastante em condições de atender a essas necessidades das empresas. Nós viemos do mundo tributário, nós começamos com o tributário para chegar em tecnologia. Então, a experiência adquirida ao longo desses últimos 30, 40 anos de exercícios, de profissões, das equipes que dirigem hoje a Autaxi, nós passamos por Secretaria de Receita Estadual, Secretaria de Fazenda Federal, Secretaria de Receita Federal. Participamos da concepção do modelo de nota fiscal eletrônica, enquanto ainda setor público. Então, a experiência do setor público, sistema público de escrituração digital, participamos do processo de concepção dessa grande revolução de cumprimento de obrigações acessórias. Então, todo esse manancial de informações nos trazem com um robusto conhecimento diferenciado para entender o que precisa ser feito do lado da empresa, do lado do setor privado. Quer dizer, todas essas normas e essas revoluções tributárias que foram feitas ao longo dos últimos anos no Brasil, o conhecimento sobre elas é, digamos assim, o que a gente considera que é o nosso diferencial. Então, esse diferencial é que a gente colocou à disposição e é por isso, talvez, que a gente esteja sendo percebido pelas grandes empresas brasileiras como a empresa que, de fato, entrega esse diferencial, essa necessidade de conhecimento específico da tributação brasileira. Porque a gente fala muito, a gente ouve falar muito em, ah, o IVA é europeu, agora o Brasil, a tributação brasileira vai se assemelhar à tributação europeia, etc. Mas não é bem isso, só para você ter uma ideia. O IVA, o IVA que se fala, não é nem o IVA que a gente vai ter aqui. Nós vamos ter dois tributos, um estadual e um federal, e nós vamos precisar estar convivendo com essas duas tributações, no âmbito federal e no âmbito estadual. Isso não é assim que funciona no resto do mundo, é diferente. Nós vamos continuar mais complexos do que o resto do mundo. Mais simples do que estávamos antes, mas mais complexos do que o resto do mundo. Então, isso é importante que não se crie, muitas vezes, uma expectativa extremamente otimista em relação às facilidades que poderão adivir disso. É preciso que as empresas estejam com o pé no chão, muito conscientes de que essa transformação não vai se dar da noite para o dia, ela vai exigir um esforço realmente muito grande das empresas. E quanto mais o parceiro de tecnologia tributária tiver conhecimento fiscal, mais estará essa empresa próxima de otimizar a sua gestão fiscal e minimizar os seus riscos tributários.